Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Bem, que esta semana completa 27 anos de existência ininterrupta. E é uma alegria muito grande estar agora com um grupo do tamanho que temos hoje, com professores de todos os estados do país, se na primeira edição nós contávamos nas mãos o número de professores participantes, hoje a gente conta em milhares que estão assistindo e participando esta semana das atividades matemáticas. Pois bem, o Papo Bem está mudando também e vocês já repararam e vão reparar mais que estamos acrescentando temas novos, temas de interesse do professor, aumento da sua cultura e desenvolvimento. E quero lembrar também, principalmente para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, que as aulas não têm o objetivo de serem replicadas diretamente para os alunos. Nós vamos falar para professores. E é missão de vocês digerir, peneirar o material e verificar quanto, como e quando vocês podem retransmitir para os seus alunos, dependendo do nível e do interesse deles. Então, não procurem fazer, serem meros repetidores. Então, isso é uma observação fundamental. Bom, como sempre, vamos ter as aulas expositivas pela manhã. Logo depois do almoço, vocês serão divididos em grupos pequenos. Aqui no IMPA, vocês, no intervalo, já saberão os grupos. E, nos outros lugares do país, o coordenador vai fazer essa divisão em grupos para o trabalho que será efetuado após o almoço, que consiste na resolução e dos problemas que vamos apresentar aqui. A última sessão da tarde, que, como a gente gosta de dizer, é a mais importante, é quando vocês, então, virão, aqui onde eu estou, para apresentar as soluções que conseguiram mostrar o raciocínio, o pensamento e, eventualmente, poderão cometer erros, que serão extremamente bem-vindos, não é? Porque isso dará objeto de discussão e é sempre muito agradável e muito frutificante a gente discutir as soluções na sessão da tarde. Muito bem. Então, agora, ainda tenho que dizer o seguinte. Na quarta-feira, quando eu darei a segunda aula, um pedaço dela vai ser ocupada por uma palestra de dois professores, um aqui do IMPA, Fábio Simas, e outro da Fluminense, que é Humberto Bortolossi, que vão mostrar para vocês uma nova coleção de ensino médio que está sendo criada aqui, nesta casa. Foi uma demanda já há muito tempo, que as pessoas perguntavam assim, Puxa, por que vocês não promovem uma coleção para o ensino médio, não é? Essa coleção vai sair, não será escrita pelos professores do IMPA, mas professores convidados, e ela terá várias qualidades. Em primeiro lugar, por ser extremamente moderna, quer dizer, afastando aquilo que se ensinava exatamente da mesma forma há 50 anos, não é? Se adequando à nova base como um curricular, que vem por aí, e a qualidade mais importante é que ela é inteiramente gratuita. Depois que ela estiver pronta, ela será colocada disponível gratuitamente para todos os professores, que poderão pegar qualquer parte de qualquer capítulo, de qualquer livro, e aplicar para os seus alunos sem pedir satisfação a ninguém. Então, o fato de ser gratuito é realmente a maior das qualidades. Então, sobre essa coleção, na quarta-feira, às 10h45, esses professores virão fazer a exposição e mostrar o site onde vocês já poderão ver alguns materiais postados. E eu recomendaria, então, quem tivesse um notebook que trouxesse, não precisam todos, porque vocês serão divididos em grupos, então, quem tiver um notebook, trazer na quarta-feira. Combinado? Bem, então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. A nova base comum curricular que foi aprovada para o ensino fundamental e será implementada nos próximos anos é uma realidade. A do ensino médio ainda não conseguiu ser finalizada, mas vai ser esse ano. a demora não se deve à matemática. Então, se alguma coisa ainda vai mudar de hoje até julho, quando ela deve sair, deve ser pouquíssima coisa. Então, nós temos já uma ideia bastante boa do que será a nova base comum curricular para o ensino médio. Não vou discutir se é uma beleza ou se não é. Eu sei que quem conhece tem as suas próprias opiniões, mas o importante é que ela vai existir. Antigamente, digamos assim, não havia um currículo oficial brasileiro do MEC, então, os programas das escolas de ensino médio variavam muito de norte a sul do país. as escolas ensinavam no ensino médio os temas em geral que constavam dos programas dos exames vestibulares das universidades mais próximas. Então, paulistas, o currículo do ensino médio é pegar o vestibular da FUVEST e ver o programa, então, a gente vai ensinar o que está aqui. Rio de Janeiro, pegamos as universidades locais mais influentes e a mesma coisa. E muitos temas eram ensinados num Estado, mas não em outros. Por exemplo, o conceito de vetor e nós vamos começar, só era ensinado no Rio de Janeiro. Isso porque aqui no Rio, a UFRJ tinha a tradição desde o seu programa antigo do vestibular antes do Enem de ter colocado vetores no plano e no espaço. Então, as escolas falavam nisso. Coisa que não acontecia absolutamente em São Paulo. Em São Paulo, a geometria analítica sempre foi exatamente a tradicional. Então, se abrindo um livro, geometria analítica, desta década ou de 50 anos atrás, as coisas eram praticamente as mesmas, a não ser mais colorido. Enfim, então nós vamos retomar alguns temas, começando pelo conceito de vetor. Por quê? Na primeira série do ensino médio, vocês sabem que a base está dividida em eixos, não é? E o primeiro eixo se chama geometria e iniciando esse eixo de geometria, vocês podem ler. Unidade curricular, um, compreender o conceito de vetor, tanto do ponto de vista geométrico, isso nós vamos discutir agora, coleção de segmentos orientados de mesmo comprimento, direção e sentido, então, o aspecto geométrico e também o aspecto algébrico, caracterizado por suas coordenadas, não é? Então, vetor no plano, aqui nós vamos falar só em vetor no plano, e a frase termina, aplicando em situações da física. Olha só, nós não somos professores de física, mas nós vamos ter que entender alguma coisa do vetor da matemática e do vetor da física. Ué, não é a mesma coisa? Não é exatamente. As operações são idênticas, porém, na matemática, o vetor é, como a gente chama, é um objeto livre, ele não tem lugar para ele ficar, ele mora em qualquer lugar que você quiser, qualquer lugar que você quiser colocar o seu vetor, ele pode ser feito, na física, não. Quando uma força é representada por um vetor, esse vetor não pode estar em qualquer lugar, ele tem que estar aplicado no centro de massa. Então, tem essas pequenas diferenças, que, inclusive, esse livro que está sendo criado aqui, que se chama livro aberto, ele entra nessa discussão, para que as pessoas possam, corretamente, sem querer ensinar física, pelo menos, localizar a utilização do conceito de vetor específica para a matéria e pelo tema que eles estão estudando. Então, isso se justifica perfeitamente. bom, então, vamos começar. Vamos começar de uma forma diferente essa aula. Eu vou apresentar para vocês pares de objetos e vocês vão me dizer, não me dizer, mas, mentalmente, vocês vão me dizer se eles são iguais ou não. primeiro par. Então, na sua cabeça, se alguém perguntar, professor, essas duas coisas são iguais, aí você vai responder alguma coisa, certo? Grave a sua resposta. segunda pergunta. Esses objetos são iguais ou não? Ou, terceira resposta, enfim. Gravem essa segunda resposta também. terceira pergunta. Esses objetos são iguais ou não? ok? Quarta e última pergunta. Estes objetos são iguais ou não? tudo bem? Pois é, vocês podem imaginar a quantidade de respostas que os milhares de professores Brasil afora deram a essas quatro perguntas. Eu creio que só a segunda vai ter uma certa unanimidade, não é? mas as outras vão diferir muito. Por quê? Porque, aliás, a resposta que a gente pode dizer assim, correta para essas quatro perguntas é uma só, é não sei. Em matemática não tem aquele negócio eu acho que. Então, para você dizer se duas coisas são iguais, você tem que ter um critério, não é? Ou seja, você tem que ter a definição do que é igual. O aluno, nem o professor, nem ninguém tem o direito de dizer, não, eu acho que são. Não, não existe isso. Por isso é que as coisas desde o início precisam ser definidas e vocês devem ter percebido a semelhança entre essas minhas garrafinhas e o conceito que vem por aí. Se eu estivesse falando apenas no tipo de conteúdo, se igual for o tipo de conteúdo, são iguais. O conteúdo é a mesma Coca-Cola que tem aqui dentro. Se eu levar em conta somente a forma da garrafa e não a cor, são iguais, mas se a cor fizer parte da definição, então esses não são iguais. Aí os iguais seriam esses. Mas mesmo se são iguais, se eu colocar assim, será que continua igual? Já mudou? A posição importa? Enfim, então quando nós definimos objetos matemáticos como vetor, digamos assim, é preciso logo de cara dizer quando é que dois indivíduos, dois objetos são iguais ou não. Isso vale para tudo, não é? Se você define, olha, vou inventar uma coisa chamada matriz. Matriz é um quadro com números organizados em linhas e colunas. Agora, uma vez que você define o objeto, é preciso logo, logo dizer quando é que duas matrizes são iguais. Qual é o critério para dizer isso? Uma vez estabelecido, vamos em frente. Então, uma vez que você diz que vetor é um segmento em que você atribuiu um sentido a ele, um segmento orientado, você combina uma notação, não é verdade? Então, você pode escrever dessa forma, você pode usar uma letra minúscula para representar o seu segmento orientado, o seu vetor. No curso superior, ninguém mais coloca setinha em cima de vetor, mas no ensino médio, eu recomendo que a gente tenha esse trabalhinho, principalmente no início. depois a gente deixa solto, mas no início vamos fazer isso, vamos ter esse cuidadinho aqui. então foi criado o vetor, o vetor está aí, uma seta, um segmento orientado. Imediatamente depois, você tem que falar na igualdade. A igualdade consiste naqueles três quesitos que vocês viram na base comum curricular. Não vou escrever aqui, vocês sabem isso de cor, primeiro tem que ter mesmo comprimento, depois a base fala em direção, que é uma palavra que possivelmente não é de conhecimento normal. Então essa palavra significa dizer que os segmentos orientados, esses vetores, eles têm que estar sobre a mesma reta ou sobre retas paralelas. Isso é que significa direção, a mesma direção é estar sobre a mesma reta ou sobre retas paralelas. E a terceira, terceiro quesito, é o sentido. Sentido significa ordem, onde é o início e onde é o fim, isso é o sentido. Então num segmento orientado só há dois sentidos, de A para B ou de B para A. Então aí você tem o critério de quando dois segmentos orientados são iguais. Bom, então se eu desenhar um outro segmento orientado igual, você pode dizer que você está olhando para o mesmo vetor. Isso é o que diz a base quando ela fala assim, uma coleção de segmentos orientados todos iguais. Então você pode dizer esses dois vetores são iguais ou você pode dizer que eles são representações do mesmo vetor. Tanto faz. Estou vendo dois desenhos que representam o mesmo vetor ou dizer que são vetores iguais. A questão de linguagem não prejudica nada. Então a gente já sabe o que é vetor, já sabe dizer quando são iguais, evidentemente aparecem agora as operações. que vocês também estão cansados de saber, mas é bom a gente rapidamente falar. são dados dois segmentos orientados, ou seja, são dados dois vetores. eu quero definir o que seja soma, então eu escolho um ponto qualquer do plano, tiro uma cópia de um dos vetores, esqueci de botar a setinha, está vendo? danado. A partir do mesmo ponto, faço uma cópia do segundo, completo o paralelogramo, e defino a soma como vetor que fica desta diagonal. mal. Muito bem, então, essa definição de soma é muito conveniente porque porque a física já, desde Galileu, mostrou que as forças têm exatamente esse mesmo comportamento. Caso seja necessário somar mais de dois vetores, digamos que eu tenha um terceiro vetor, W. Então, a gente faz a regra do polígono, que consiste em, a partir de um qualquer ponto que você escolha no seu plano, faça uma cópia de um dos vetores, a sua escolha, vetor U. A partir da extremidade do primeiro vetor, você desenha uma cópia do segundo vetor, V. Terminando o V, agora vem o terceiro vetor, o vetor W. V. E define-se como soma o vetor que vai da primeira origem à última extremidade. Então, se chama a regra do polígono. Vetor deve ser imaginado como um percurso. Quer dizer, ele é um elemento que me permite transportar um ponto dessa posição até uma outra posição, em seguida um novo percurso, partindo de onde eu estava, um terceiro percurso, e o que se chama soma, significa o percurso direto do lugar onde você começou até onde você terminou. Esse critério de vetor como um elemento transportador, ele é utilizado há séculos, não, milênios. A palavra vetor, que tem a origem do latim, ela significa aquilo que transporta. Então, uma seta é algo que transporta um ponto desta posição para aquela. E a palavra vetor tem sido utilizada, é utilizada, fora do âmbito da matemática em diversos contextos. como biologia, por exemplo. Vocês conhecem o mosquito Aedes aegypti, ele é chamado na biologia de vetor da dengue, ou seja, é o transporte, é aquilo que transporta a dengue. Então, é importante logo que no início o conceito de vetor esteja associado a esse elemento transportador. A subtração, então aqui a adição, A subtração, evidentemente, é uma operação feita com dois vetores apenas, digamos, os dois primeiros, vetores. Então, a partir de um ponto qualquer do plano, faça uma cópia de um dos vetores, U. A partir do mesmo ponto escolhido, uma cópia do segundo vetor. e complete o triângulo. completando o triângulo, não é? Se você se acerta a ponta para a extremidade de U, aqui você tem, então, U menos V, e se acerta a ponta para V, V menos U. e a multiplicação por número real. pegue um vetor, digamos V, multiplicar por número real significa obter uma outra seta cujo comprimento é módulo de alfa vezes o comprimento de V. com naturalmente a combinação que se alfa for positivo, eles têm o mesmo sentido e se alfa for negativo, sentidos opostos. em qualquer lugar, eu acho que logo depois do início, já se deveria falar num objeto estranho chamado vetor nulo, que é definido simplesmente pelo vetor que sai e chega nele próprio, no mesmo lugar. Normalmente, no curso superior, a gente representa por um zero, mas aí tem que prestar atenção de quando esse símbolo representa um número real e quando representa o vetor nulo, por isso que agora, no ensino médio, a gente vai representar dessa forma. Então, nesse momento, nós tivemos a combinação que multiplicando um vetor por um número, eu crio um vetor que tem a mesma direção, o que é direção? Estar na mesma reta ou em retas paralelas, isso aí é indiferente, e que o comprimento seja afetado pelo módulo de alfa, então, o módulo de alfa vezes o comprimento de V dá o comprimento do novo vetor e o sentido mesmo se alfa for positivo e sentido contrário se alfa for negativo. Aí, nesse momento, né? tem essa igualdade que é intrigante, já que eu posso multiplicar um vetor por um número real qualquer, o que acontece se eu multiplico ele pelo número real zero? Então, a resposta é um vetor O comprimento do novo vetor é o comprimento do vetor original vezes zero, ou seja, é um novo vetor de comprimento zero, portanto, é esse indivíduo que eu coloquei aqui. Como consequência das operações e agora incluindo o vetor nulo nessa discussão, a cada vetor não nulo eu vou admitir um simétrico chamado menos V. E se eu somar um com o outro, eu parto de um ponto qualquer, vou até a sua extremidade, a partir daí eu ando segundo o novo vetor que é o seu simétrico e retorno ao ponto de partida. Então, com essa definição, um vetor somado com o seu simétrico que dá o vetor nulo. Bom, essas então, essa é a abordagem geométrica, como fala a base nacional comum curricular. Paralelamente, vem a parte algébrica, que aparentemente não tem nada a ver, mas, no fundo, tem tudo a ver. Então, a gente vai falar de um objeto que não tem ainda nenhuma ligação com o que eu acabei de falar. Todos os alunos entendem esse símbolo. É um par, ou seja, dois numerozinhos, mas ele é ordenado. quer dizer, existe um primeiro e um segundo. Este símbolo, ele pode representar muitas coisas. Vamos esquecer o que ele pode representar. Ele é um símbolo. Eu vou, então, definir operações com esses símbolos, independentemente do que eles representem. do que ele é um símbolo. Então, olha só, meu filho, quando você tiver dois pares ordenados, se alguém pedir para você somar, vamos combinar entre nós o seguinte, você vai somar as abscissas e vai somar as ordenadas, para subtrair também. E ainda, se eu tiver um número real qualquer, multiplicar um par ordenado por um número real significa multiplicar os seus dois números. Agora, a gente vai juntar as duas coisas. Vamos agora, então, para o plano cartesiano. em um curso superior, há um capítulo aqui nesse ponto, que é simplesmente a teoria vetorial considerada num plano que só tem uma origem. ainda não tem eixos. Mas, no ensino médio, eu recomendo a gente já fazer essa passagem. E os alunos já conhecem do nono ano o plano cartesiano, já sabem marcar pontos no plano, então, eles não vão ter nenhuma dificuldade. Saúde. Muito bem, aí está, um plano cartesiano. Como sempre, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, o fato de o eixo das abscissas ser horizontal e o outro vertical é uma mera conveniência, não é absolutamente necessário. O que é necessário é que exista um eixo das abscissas e um eixo das ordenadas. Nesse plano, eu vou desenhar, então, um vetor A, B. Que, como lá no início, eu também vou dar o nome de vetor V. E, nesse momento, eu vou criar uma representação desse vetor utilizando este símbolo. assim, eu construo um triângulo retângulo cujos catetos são paralelos aos eixos coordenados. E eu penso da seguinte forma, para ir de A até B, para fazer esse percurso, eu posso fazer dois percursos chamados elementares. um percurso na direção horizontal de x unidades, aí eu paro aqui, e, a partir daí, um percurso na direção vertical y, com a combinação natural que x positivo significa percurso para a direita, x negativo um percurso para a esquerda, y positivo um percurso para cima, y negativo um percurso para baixo. Combinado? eu vou representar o vetor AB ou ainda o vetor V por este símbolo para o ordenado x, y. Então, é uma forma de representar vetores, muito prática. dizer que o vetor U é representado pelo para ordenado 3 menos 2 significa, bom, significa que em algum momento, em algum lugar do nosso plano, existem eixos que dão as direções dos meus percursos elementares. desenhar o vetor U significa, a partir de um ponto qualquer desse plano, eu vou me mover 3 unidades para a direita e a partir daí 2 unidades para baixo. Então, esse símbolo implica esse desenho. Repara que o ponto inicial é qualquer um que eu quiser, ou seja, que na matemática o vetor não tem lugar certo para morar. mas é bom que frequentemente a gente desenhe os vetores a partir da nossa origem. então imagine que a partir da origem eu mova x unidades para a direita e y unidades para cima. e aí você desenhou naturalmente o mesmo vetor, então você vai dizer esses vetores são iguais ou você pode dizer que são representações do mesmo vetor. e esse ponto P tem coordenadas exatamente x e y. Portanto, o vetor OP é representado pelo par ordenado x e y porque é o mesmo e agora grande diferença. O ponto P também tem coordenadas x e y. Antigamente, você escrevia assim na geometria analítica ponto P de coordenadas x e y. agora, você deve escrever P igual ao par ordenado x e y. Essa mínima diferença é fundamental. Portanto, a letra P ela tem um significado duplo. Ela representa o nome deste ponto, mas também significa o par ordenado que dá a sua localização. É por isso que nós podemos, então, operar com letras, coisa que a geometria analítica tradicional não nos permitia. Vamos olhar aqui para o GeoGebra. Bom, eu vou colocar aqui um momentinho. Um momentinho. Dá para ver? Dá, né? está aqui a nossa origem. Vou desenhar um ponto gente, isso aqui está um horror. Só um minuto. eu vou marcar o ponto A de coordenadas 4 e 1. Presta atenção na coluna da esquerda. A abre parênteses, ponto A de coordenadas 4 e 1. Enter. Desconhecido. Por quê? Porque não se usa mais isso aqui. Quer dizer, você pode usar se quiser, mas não para fazer essas coisas aqui. Então, você tem que colocar aqui um igual. A é o par ordenado 4 e 1. Enter. Está lá. B é o par ordenado 1, 3. Enter. Bom, se cada letra representa um par ordenado, eu posso escrever aqui, por exemplo, que C é igual a A mais B. Enter. Olha lá. O Geogebra acaba de somar dois pontos. Por quê? Cada ponto, como agora é assim, cada ponto é um par ordenado, e par ordenado tem operação de soma, de subtração, etc. E como o resultado é um par ordenado, ele entende que isso também representa um novo ponto, que é a soma dos anteriores. na verdade, o que ele está fazendo é a regra do paralelogramo. essa figura é um paralelogramo. se eu quiser mover meus pontos, tirar da posição inicial, é sempre um paralelogramo e, nessa situação, o ponto C é a soma de A e B. Lembrando, então, que isso, escrever C igual a A mais B, significa dizer que o vetor OC é a soma do vetor OA com o vetor OB. Então, toda vez que eu tiver vetores aplicados na origem, escrever o vetor OP ou escrever simplesmente a letra P é a mesma coisa porque ambos significam o mesmo par ordenado. Ah, sim. vejam o seguinte. Se eu tenho um ponto A, será que ele entende o que significa, por exemplo, 2A? Vou escrever agora C igual a duas vezes, tem que botar o vezes para ele entender. Duas vezes A, A maiúsculo, peraí, calma. Duas vezes A, enter. Está vendo C igual a 2A como fica? E D igual a 3A. Ah, ele não quis, não fiz nada, né? não botei igual, claro. Ele não pode entender. Não, também não é par ordenado, não, é vezes, calma lá. Igual a 3 vezes A. Pimba. Aí está. Então, essa é a operação de multiplicação por número real. agora veja o seguinte. Eu vou definir um número K e vou ver vou botar mínimo menos 5. Estou fazendo um número variar de, digamos, de menos 5 até mais 5. Calma. Pô, esse geogêbro aqui está diferente do meu. Vamos ver se funciona. agora sim. Agora sim. Agora sim. agora eu vou inventar um ponto P, observe, que é esse número K vezes A. Ponto P está aqui, em cima do ponto A, porque como K no momento vale 1, não é? mas se eu faço o K andar para frente para trás e eu posso, inclusive, fazer o ponto P mostrar o seu traçado. Opa! aí estão todos os múltiplos do ponto A. Então a equação da reta nasce assim. A equação da reta nasce quando um certo par ordenado é múltiplo de outro onde esse K é um número real qualquer. Então quer dizer que aqui eu estou usando algo que eu não falei, mas vocês vão falar para os seus alunos. é que quando é que dois pares ordenados são iguais, não é? Eu falei tanto nisso no início e me esqueci, não é? Quando eu falo em par ordenado, antes de fazer operações, eu tenho que definir quando é que dois caras desses são iguais. É quando a precisa de um é igual à precisa do outro e ordenada de um é igual à ordenada do outro. então para eliminar o K você divide membro a membro então a equação da reta é uma coisa que nasce dessa forma. Essa reta passando pela origem, não é? é? Então, se eu já entendi que um par ordenado representa um ponto do plano e representa também um vetor que vai da origem até esse ponto e que tanto o ponto quanto o vetor são representados pelo mesmo par ordenado e que, se eu multiplicar esse par ordenado por um número real, eu crio uma reta passando pela origem. Já entendi isso tudo. Agora, vamos ver esse caso aqui. Como é que eu... Se eu tenho dois pontos, quem é esse vetor que... Qual é o par ordenado que o representa? É claro que em algum lugar desse plano está a origem. Nesse caso, eu não preciso nem saber as direções dos eixos. Visualizando os vetores OA e OB, é claro que OA mais AB dá OB. Regra do polígono, do triângulo, né? OA mais AB dá OB. Mas, como eu estou no plano cartesiano e qualquer vetor que sai da origem pode ser escrito simplesmente pela sua extremidade, Então, no lugar de OA, eu escrevo simplesmente A. E no lugar de OB... Isso aqui me mostra o vetor como um elemento transportador. O ponto A somado com o vetor V dá como resultado B. Então, V transporta A para B. Ou ainda, a partir da segunda linha, escrever que AB é a diferença B menos A. Observem, finalmente, porque o tempo voa. Eu tenho um ponto A e eu vou, então, inventar um vetor, digamos, o vetor 3, 1. V minúsculo igual a 3, 1. Duas coisas que eu quero dizer. Em primeiro lugar, que quando você digita uma letra minúscula do final do alfabeto, o GeoGebra já sabe que é um vetor que você está querendo. E ele desenha todos os vetores a partir da origem. E ele faz uma distinção. Quando é vetor, ele escreve em vertical. Está vendo o 3, 1? Então, eu escrevo tudo horizontal, mas ele escreve em pé. E tanto faz. Na primeira série do ensino médio, eu imagino que a gente pode usar notação horizontal de par ordenado o tempo todo. Agora, se eu quero me transportar de A para B, segundo o vetor V, eu simplesmente escrevo o que eu coloquei ali no quadro. que é assim, ó. O ponto B é igual a A somado com V. Enter. Portanto, esse vetor que vai daqui até lá, que ele chamou de U, mas é igual, está vendo? É o mesmo. São dois nomes que ele deu diferentes, mas é o mesmo vetor. Portanto, essa possibilidade de você somar pontos, se você pegar um ponto, somar um vetor para ele transportar o ponto para outro lugar, isso dá uma riqueza e uma simplicidade enormes. E, em particular, o GeoGebra, que se impôs como um programa excelente de ensino, ele foi construído dessa forma moderna, então você pode fazer as operações que você quiser. Veja. É importante que o problema que você vai ter o tempo todo dentro de outros problemas e achar ponto médio seja feito dessa forma que a gente acaba de aprender. eu quero achar o ponto médio, eu tenho dois pontos A e B, eu quero achar o ponto médio. Então, é muito conveniente criar os vetores que frequentemente não aparecem no seu problema, não, vetores são ferramentas que você vai aprender a utilizar e, nesse caso, eu tenho vetores iguais. Vamos lembrar, definição, mesmo comprimento, na mesma reta ou em retas paralelas, mesmo sentido. Então, são vetores iguais. em seguida, usando essa forma de escrever, o vetor AM, é a diferença entre o vetor OM e o vetor OA, que nós escrevemos simplesmente M menos A, e MB é a diferença entre o vetor OB menos OM, que nós escrevemos B menos M. Por que que eu posso operar com letras? Porque cada letra representa um par ordenado e as operações estão definidas com eles. Dessa forma, somar, subtrair, trocar de lados vale tudo. E a gente chega no que era intuitivamente esperado. O que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? A mais B sobre 2, quer dizer que em algum lugar do meu plano existe uma origem, que não importa onde esteja. Repara que não há nem a exigência que eu conheça eixos. Como eu disse, existe um capítulo que eu pulei aqui, que é o chamado Plano com Origem, ainda sem eixos. que é o que eu conheço. se você tem dois pontos A e B, a regra do paralelogramo te localiza A mais B aqui e A mais B sobre 2 é a metade dessa diagonal do paralelogramo. que está M. Então isso deve ser entendido dessa forma. O vetor OM é a metade do vetor OA mais OB que a gente representa A mais B. Combinado? 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 Amém. Imagine um paralelogramo e três vértices são dados. O problema é achar o quarto vértice. Esse problema está resolvido em praticamente todos os livros de geometria analítica atuais. Ele é feito assim. Determina-se o coeficiente angular dessa reta. Em seguida, constrói-se a equação de uma reta paralela, portanto com o mesmo coeficiente angular, passando por este ponto. Aí você tem a equação dessa reta. Repete-se. Determine o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Como o lado oposto é paralelo, essa reta tem mesmo coeficiente angular e você então constrói a equação da reta que passa por este ponto e tem o coeficiente angular conhecido. Faça um sistema e a interseção dessas retas é o ponto procurado, correto? Isso está exatamente em todos os livros. A partir deste ano, eu recomendo que vocês façam esse problema da seguinte forma. Este vetor, independente do nome que ele tenha, ele é a diferença entre os pares ordenados que representam as suas extremidades. Certo? Então, este vetor é representado também por um par ordenado. X menos X' é menos 3. 5 menos 2, 3. Porém, este vetor aqui. Quem é este vetor? Não é igual? Está de acordo com a definição? Mesmo comprimento? Sim. Retas paralelas? Ok. Mesmo sentido? Eu desenhei o mesmo sentido porque eu quis. Então, ele também tem o mesmo nome. Agora, olha para cá, né? Eu quero me transportar desse ponto para esse que tem localização ainda desconhecida. Então, um ponto mais o vetor vai dar a sua extremidade. Portanto, somando os pares ordenados, 8 somado com menos 3 é 5. 6 com 3, 9. A simplicidade é um negócio gritante, não é? Então, vale a pena ensinar e aprender vetores? Não só por causa da base nacional comum curricular, mas porque é uma ferramenta útil, fácil, agradável, é gostosa de utilizar e resolve inúmeros problemas com uma beleza, uma simplicidade, uma elegância enormes. Finalmente, eu sei que eu passei, mas vou passar mais dois minutos, por causa da lista de exercícios de hoje, que vai falar dessas coisas iniciais, mas é preciso que vocês logo logo vejam como é que eu faço para girar um vetor de 90 graus. Isso vai ser, ainda antes da condição de perpendicularismo, dado um vetor, como é que eu faço para obter um cara de mesmo tamanho e perpendicular a ele? Vocês vão entender perfeitamente com a figurinha pronta que eu vou mostrar aqui, só para utilizar. Aí está, está vendo? Nessa figura, entenda que os retângulos coloridos são congruentes, tá? Então, o vetor U é a diagonal daquele retângulo que tem base A e altura B. O retângulo verde é exatamente igual. Só está na outra posição, mas tem as mesmas medidas. E... Quando... Eu agarro esse ponto... E vou girando, olha onde ele cai. Vamos observar as medidas do retângulo? Veja A, que era a abscissa do vetor U. Onde ele vai parar? Na ordenada do segundo. Veja B, que era a altura do retângulo, não é? Era ordenada do vetor U. Agora, olha B para onde vai. Ele agora fica na parte contrária, negativa do eixo. Então, ele virou menos B. Dessa forma... Para você girar um vetor de 90 graus no sentido positivo, não é? Basta você trocar de posição as coordenadas e trocar o sinal da primeira delas. Como vocês viram na figura, ele se transforma em menos B. A. Girar de 90 graus um vetor de coordenadas A e B, troque de posição as coordenadas e, além disso, troque o sinal da primeira delas. Evidentemente, não vou nem precisar fazer aqui, mas se você quiser girar no outro sentido... Quais seriam as coordenadas desse novo vetor? É o simétrico, não é? Se esse é menos BA, esse é B menos A. Então, para girar no sentido horário, troque de posição as coordenadas e troque o sinal da segunda. Com isso, vocês vão se divertir com os exercícios da tarde. Muito bem? Então, é isso. Depois do intervalo, o pessoal Luciano já está aqui, vai estar com vocês, trabalhando com aritmética. E voltamos no final da tarde com as soluções de todos os exercícios que vocês conseguirem. Muito obrigado, então. Vamos para o intervalo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.